Olá Cíntia e olá também pra você que tá em casa, ligadinho aqui na tela da TV Vitoriosa, é hora de ficar bem informado com destaques do V9. Vamos agora pro nosso primeiro destaque do dia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que a conta de luz vai ficar mais cara, viu? A conta de luz terá acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumido no mês de julho. A cobrança adicional vai ocorrer por causa do acionamento da bandeira tarifária amarela. Segundo a agência, a previsão de chuva abaixo da média e a expectativa de aumento do consumo de energia justificam a tarifa extra. O alerta foi publicado na sexta-feira. Criado pela ANEEL em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O cálculo para o acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta principalmente dois fatores, o risco hidrológico e o preço da energia. As bandeiras tarifárias funcionam da seguinte maneira. As cores verde ou amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2 indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem um custo maior e a verde menor. Agora a gente vai falar sobre vacinação. Com a chegada do inverno, a Secretaria de Estado de Minas Gerais reforça a importância da vacinação para evitar a coqueluche, infecção respiratória é altamente contagiosa. A coqueluche apresenta sintomas semelhantes ao de um resfriado, como coriza, febre leve e tosse, podendo evoluir para uma tosse mais severa, intensa e persistente, além de apresentar vômito, pós-tosse e dificuldade para respirar. Ela é transmitida pelo contato direto do doente com uma pessoa não vacinada por meio de gotículas de salivas, eliminadas por meio da tosse, espirro ou mesmo ao falar. Em Minas Gerais, segundo informações da Rede Nacional de Dados de Saúde, até o dia 11 de junho, a cobertura vacinal em 2024, dos meses de janeiro a abril, da pentavalente, em menores de um ano, é de 80%. E da vacina tríplice bacteriana, em crianças de 15 meses, é de cerca de 74%. A meta recomendada para as duas vacinas é de 95%. Em 2023, a cobertura para as duas vacinas ficou abaixo da meta recomendada. A pentavalente ficou com cerca de 87,57% e a DTP Primeiro Reforço ficou com 80,84%. Vamos agora para o nosso último destaque do dia. Divertidamente, arrecada cerca de 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial. Segundo a Disney, o resultado foi alcançado em tempo recorde e é o primeiro filme de 2024 a atingir a marca. Protagonista de memes nas redes sociais, a sequência já bateu a marca do desenho de 2015 e alcançou a marca de R$ 902,9 milhões ainda na última sexta-feira. Em poucos dias, o filme destronou com facilidade Duna Parte 2, do maior posto de bilheteria de 2024 e deve fechar o ano com uma das maiores arrecadações. Mas e aí, quer continuar bem informado? Então acesse o nosso portal de notícias, o v9vitoriosa.com.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Esses foram os nossos destaques de hoje, Cíntia. Cíntia.